Bom dia família YouTube, tudo bem com vocês? Estamos mais um dia aqui no Riacho Grande Com a graça de Deus, vamos fazer uma pescaria lá na Ilha do Bananal Gente, ó, vocês pescadores aqui no Riacho Grande, São Paulo Em geral, quem vier pescar aqui na Repesa Eu indico vocês de pegar aqui, ó, risca com a Beth, né Beth? Bom dia, Beth Bom dia, meus queridos Sempre tem um cafezinho, né Beth? Isso, pode vir aqui no Riacho que tem um cafezinho a partir das 4 horas da manhã Bichinho muito bom, minhoca, bem caprichado, copão Caprichado, bichinho, recomendo pra vocês pescador Tem minhoca boa também Olha aí, ó, e com todo carinho, certo? Isso aí, Beth Ó Aí gente, ó Tem minhoquinhas boas também, bonitas, caprichado, copão E é no capricho, ainda tem mais um cafezinho de brinde E um cafezinho de brinde na madrugada Tem uma ceva também É só vir aqui procurar a Beth Ô Beth, eu posso estar deixando seu contato na descrição do vídeo? Deve, isso Então, ó, vou deixar o contato dela aqui na descrição do vídeo Pra vocês interessados É só ligar, reservar antes se você vir Mas tem que vir, gente, ó Que aqui, ó Tem bichinho, minhoca, minhocu, tem neve Olha, e aquele belíssimo café aqui Só encostar Olha, tem mais um cafezinho de brinde, hein? Tem mais um cafezinho de brinde aqui Tá bom, gente? Deus abençoe, ó Procura aqui a Beth, hein? Conhecida aqui, né, Beth? Já na região? Miliano, né, Beth? Não, a Miliano a gente compra ela aí É o maior prazer do mundo Sempre ela trata os pescadores com todo carinho Olha aí, com tanto carinho Traz o cafezinho pra gente aqui, ó Show de bola, então Show de bola, e é nóis Tchau, gente Tchau, Beth Tchau, meus queridos Filha do Bananá, olha Chegamos agora, ó Tava arrumando as tralhas Olha o Zé Ivan Olha o tamanho do caralho, gente Nossa, que coisa linda, Zé Ivan Parabéns, meu primo, hein? Chegamos agora Tava arrumando as tralhas aqui, ó Olha aí, gente, ó Chegamos agora Parabéns, hein? É o Bananáu aqui Aqui não tem pra ninguém, não Aqui você Miliano que eu pesco aqui Nunca você sai sem seu fritinho, né? Agora deixa eu tirar uma foto Aqui é o Bananáu Aqui não tem pra ninguém, não É nóis, cara Essa é grande, hein? Essa é grande Olha Eita Vai, Toninho Pega, Toninho Pega, Toninho Aqui é o Bananáu Aqui é o Bananáu Não acredito, não Você gravou o lixo, Toninho? Não, mas pegou o caralho Pegou o caral, é? Olha Veio o caralho com o lixo, ó Mas pegou Olha, gente, olha Não faz isso, não, gente Vamos cuidar do nosso pesqueiro Olha aí, ó Olha aí, ó O caralho Com o lixo Convê o lixo Vamos cuidar que é pra nós mesmos, tá bom? Se eu fizer a minha parte e você a sua Com certeza esse mundo vai ser diferente, né, Zé? É nóis Aí, ó Carazinho, ó Bonitinho Tá vendo? Mas veio um lixo aqui também Por isso que tava tão pesado Beleza? Eu vou juntar aqui E depois nós põe na sacolinha e leva embora Valeu, gente Eu e o José, hein? Cada um um caralho já Hein, José? Olha aqui, Zé, ó Ô, filho Cada um um carazinho já Olha aí, um fitinho já Olha aí, ó Filha do bananão Olha aí, galera Vida de pescador não é fácil não, viu? A gente insiste porque a gente gosta mesmo Saímos de lá Nós tava lá no fundão, ó Ó a caminhada Tamo aqui nessa ponta aqui, ó No finalzinho aqui No braço da represa, ó Mostrar pra vocês Os aí vão tá tentando Lá no fundão, as traíras E eu tô aqui, ó Vou tentar Só ficou naqueles dois caralho lá mesmo Água muito fria Mas nós tamo aí Nós não desiste, não Nós tamo insistente Nós vamos correr atrás deles aí Caralho É Lambarinho Que isso aí nós vai tá mostrando aí pra vocês Beleza? E daqui se não der nada Nós vai ficar um pouco da noite lá no Paredão Então vai ser da Ilha do Sabiá Que é aqui onde a gente está Pro Paredão Tá bom? Quero agradecer a vocês aí De coração mesmo Que tá curtindo aí Que tá compartilhando Que tá deixando mensagem Vocês de escrita aí, ó Obrigado mesmo aí Que Deus abençoe vocês grandemente Tá? Nós tamo correndo aí atrás de Melhorar nos conteúdos Entendeu? E vamos pescar Um abraço aí pra todos vocês aí inscritos Que Deus abençoe vocês mesmo, hein? E é daqui pro Paredão Tá? E vou deixar aí na descrição Na descrição desse vídeo O contato lá da Beth Lá Se você quiser pegar isca Ela tem vários tipos de isca lá, beleza? Ela é conhecida aqui na região Do... Do Riacho Grande Tá bom? Eu tô de olho porque A vara do... Do meu primo ali Tá dando uma mexida ali, ó Ele deixou armada Tá bom? Deixa eu ficar a linha aqui Vou ficar só com essas três aqui Colocar uma varinha de mão E vamos ver o que é que vai dar Tá bom, gente? Fica com Deus É galera Meu dia E dois caras, hein parceiro Como é que nós vamos fazer? Daqui pro Paredão, né? Daqui pro Paredão É isso aí Se daqui nós não Não der nada Até umas quatro horas Nós cai pro Paredão Fica até umas nove horas É da ilha do Bananal Pro Paredão, né? É, do Bananal pro Paredão Aqui É a base mais ou menos De dez minutos A gente chega lá Vamos ficar até nove horas Tá bom E seja o que você quiser Mas nós vamos tentar ali No fundão lá Que você falou aqui É, vamos tentar lá no fundo Lá pra ver se nós pegamos Um lambarizinho, uma coisa Mas hoje a água tá Esse tempo a água tá muito gelada Agora que saiu um só aqui, ó Um sózinho gostoso Né, Zé? Porque é cedo Que você vê o frio que tava aqui Ó, tô com Ó, tô com três brusas Ó, duas brusas de frio Duas calças Eu também Agora que esquentou Tudo camuflado aí Porque é frio demais Vamos ver agora a tarde O que é que vai dar Nós mostra pra vocês aí Nós não desistimos mesmo Né, primo? É E vamos que vamos Obrigado aí vocês inscritos Hein? Continue se inscrevendo É nóis E deixando aquele like Né, primo? É, qualquer coisinha Só alegria Qualquer coisinha Se eu pegar aqui É Eu vou fazer a dancinha Do Maicon, tá? Fica ligado aí Que eu vou fazer a dancinha Do Maicon Pegando peixe Tá bom? Beleza É nóis É nóis, é nóis, mano É nóis na pita Falou, José Aqui veio o Zé Que tá ali no cantinho Tentando pegar um jambarim Aqui tá osso, galera Osso, osso, osso Quem é pescador aí Sabe o que eu tô falando Difícil Tá difícil Pra os peixes comer E aí Sai algum jambarim? Aí tá buscando não Nada, nada Tá muito devagar Meu Deus do céu O que tá acontecendo Aqui, ó No lugar desse aqui Acho que é lugar de trairão Só que no fim, ó Isso aqui, ó Isso só dá traíra Aqui, ó Aqui, ó Mostra pra aqui, ó Traíra, lambarina É Aqui, ó Aqui, ó Aqui o tempo de traíra Aqui, você faz a fecha E você? Ó, galera E dá pra ver aqui Que tá cheio de peixinho Aqui na beira da água Mas nós vai insistir aí Até Umas quatro horas Se não der nada aqui Nós vai lá pro paredão, né? É isso aí Aí O pescador do mato Olha nós aqui, galera Lá da ilha do Bananal O paredão Aí, ó Ó O pescador é aventureiro Nós não desiste, hein? Fica aí Que nós vai mostrar a aventura Já é quatro horas da tarde Vamos ver o que é que vai bater Aqui até umas sete horas Vamos sair daí Vamos paredão Vamos paredão Tamo botando fé em você Paredão Pra mostrar um peixinho Pra nosso povo aí Nossa família E eu tô Já é umas cinco horas da tarde Aqui, ó Nada No paredão Mas nós vai ficar mais Aqui até de noite Mostrar alguma coisa O Zé ali perdeu duas Uma quebrou a linha Não deu pra gravar Mas nós tamo aí Firme e forte, hein? Tchau, gente linda de Jesus Família aí Youtube Convido você que tá chegando agora Pra fazer parte da família, hein? Tem espaço pra todo mundo Carreca o dedo aí no sininho Pra receber as notificações Compartilha E já chega dando uma voadora no like Vamos que vamos, galera Olha o frio que tá aqui, ó Mas nós vamos pescar Vamos pôr aí Conteúdo bom Que vocês merecem aí, beleza? Dependendo de pegar ou não pegar Nós vai tá postando aí pra vocês Essas maravilhas aqui Olha que coisa linda Paredão da sabéspia, hein? É nóis, papai Ah, moleque Filapinha Filapinha, hein? Ó, Zé Começou, ó Vem, Zé Zé Ó Lambari Lambari Agora vai encher de lambari Vai dar com pau Lambari tá comigo Eu vou contar mesmo Ó, galera Lambari, hein? Vamos que vamos Corta pro lambari Corta pro lambari Já tá escuro aqui Eu tô embaixo aqui do 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 paredão Então vai ficar mesmo A imagem aí Mas, ó Vamos que vamos, hein? Caca pro lambari Olha o tamanho do bitrelo, cara Tá crescendo, hein? Ô, beleza Tá crescendo, hein? Obrigado, Jesus Apareceu uma luzinha aqui Pra ajudar Glória a Deus Lambari, hein? Da ilha do Bananal Pro paredão Da sapéspa, hein? Chuva de lambari Olha o lambari Olha o lambari Tá chovendo lambari Tá chovendo lambari Nem vai dar pra mostrar mais, ó Olha o tamanho do bitrelo Olha o tamanho do bitrelo Olha o tamanho do bitrelo O cabine na tela Final aí de pescaria Tamo indo embora já Tá muito frio também aqui, ó Se a gente tivesse ficado aqui O dia todo Investido aqui no No paredão Podia Podia ter sido diferente, né? Ter pegado mais lambari Mas nós veio lá da ilha do Do Bananal Como eu falei pra vocês Então Pegou uns lambarizinhos aqui, ó Escapou até um ali Os aí vão pegar um jacundar E os dois caracos Vocês viram lá da Da ilha do Bananal Então É só Por enquanto Não temos Muito peixe aí Pra tá mostrando pra vocês Dia nove Se for da vontade de Deus Eu vou tá fazendo uma pescaria lá no No mar Mas uns camarada aí Espero pegar peixe lá Pra tá colocando aí no canal Pra vocês Tá vendo aí Assistindo Vendo os peixinhos Porque tá osso, hein? Então Por hoje foi isso, né? É isso aí Aquilo abraça a todos E fica com Deus Vamos Aí outro dia nós vem mais cedo E vamos investir aqui, né? Porque aqui tem muito rato É muito perigoso isso aqui É, apareceu Se tiver um nicho do rato aqui A pessoa Apareceu umas ratazanas ali também Agora Nós vamos sair fora Tá bom, gente? Fica todos com Deus E um forte abraço Que Deus abençoe a todos E um forte abraço Obrigado.